Bom, ótima noite a todos, prazer a todo mundo, prazer a te ver, prazer a te ver, prazer ter a primeira metade de um monte de pessoas. Todo mundo está aqui, muito importante com esse trabalho, muito importante com aquilo que a gente desenvolveu, aquilo, inclusive, que se dá para desenvolver, é muito legal, termos aqui. Primeira parte dessa noite, eu vou falar um pouco a respeito dos direitos e desejos do atleta, um pouquinho do atual modelo do futebol brasileiro, depois o doutor Renato Anguinar vai falar a respeito do projeto que a gente está desenvolvendo, para prevenir os efeitos das conduções, das batidas na cabeça, muito legal. E depois, estamos cheios de pratos aqui, para a gente discutir dois temas importantes também. Discutir, falar um pouco a respeito da relação do trabalho do atleta, uma visão de cada um, gente muito experimentada, muito vivida, cada um dentro de uma posição, é enriquecedor para quem estiver aqui, para nós também, para o nosso trabalho. E depois, pensar um pouquinho a respeito do calendário do futebol brasileiro. Sair um pouco da mesmice que a gente explica por aí. Então, a gente tem gente capacitada para poder falar e levar conteúdo importante para todo mundo. Ok? Então, vamos lá. Vou ficar por aqui. Vai ser rápido, vai ser rápido. Primeiro, eu queria agradecer a organização da feira, que conduzou para essa palestra, depois nós trouxemos o sindicato. E quem não conheceu o trabalho, a gente convida para conhecer o trabalho do nosso stand. Desde ontem, é o stand mais concorrido da feira. E é legal isso aí. É obra que todo o trabalho é porque a gente tem conteúdo. A gente está mostrando um pouco desses conteúdos aqui. Mas porque tem conteúdo lá, tem história, tem avanço, tem conquista, tem... Proposições. Isso que é muito legal. Para falar um pouco dos deveres e direitos de atleta... Então, a gente começa com essa historinha aí, né? Para quem não me conhece, eu... Atleta profissional do futebol e o futebol que você quer aqui. Isso que eu queria começar falando com os meninos aí de Palmeiras. Então, vamos prosseguir aqui. E trouxe todos que vão estar participando das últimas rodadas também. Trouxe bem. Isso que é legal. A gente tem que conhecer a nossa profissão, conhecer a nossa posição dentro da sociedade. Para que a gente, quando chegue na unidade, por exemplo, em 57, tenha o orgulho de dizer... Eu sou atleta profissional. Então, bastante coisa a gente não... A gente aprendeu na prática. Hoje, a gente tem condição de passar informação para que vocês pensem a respeito um pouquinho antes. Então, esse é o nosso propósito. De levar a reflexão, não só para o atleta, mas para todo mundo, a respeito desse mundo maluco que é o do futebol, que é o do atleta do futebol, que pouca gente conhece e pouca gente entende. Então, para falar de direitos e deveres do futebol, a gente quer falar antes um pouquinho de algumas coisas. A gente sempre discute e tenta mostrar, principalmente no projeto que a gente tem, quando cuida dos garotos, tenta mostrar para eles qual é a importância. Uma pergunta que a gente faz é, para jogar futebol, basta saber jogar futebol? A resposta é não. A gente tem que lidar com outras tantas coisas. E nós não ficamos atentos a isso e vamos aprendendo lá na frente. E, às vezes, por falta de pensar, a gente cria problemas para os nossos direitos e para os nossos deveres. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Mas, por aí, você está maluco? Pode falar de saúde, de renúncia, estilidade. Você está boido. O que o que o que o que o que o que é é é é? Mas é isso. O atleta tem que saber que é dever, sim, e é um direito. Porque algumas coisas que a gente aprende depois que para, é assim, ninguém falou para a gente que estava assim, né? Moçada que está aí, Serjão, Caminho, Rai, Mota, que está no Soto, a gente tem uma presença internacional aqui, professor Valmir, Jameli, tem tanta gente que já passou por tudo que nós passamos, que vocês querem passar. Ninguém falou. A gente vai perceber lá na frente. Por exemplo, parou de jogar? Você não pode continuar comendo a mesma quantidade de comida que você jogava, que você comia. É uma tema diferente. Então, o que é isso? Saúde. O atleta tem o direito de saber e o dever que precisa preservar a saúde, sim. Sempre fica aquela discussão. Ah, mas é saúde dentro do clube, é uma coisa. Fora do clube também? Infelizmente, também. Ou, felizmente, tem que preservar sim, porque uma comida pode fazer mal, pode prejudicar o seu desempenho e pode prejudicar o seu contrato. Um alimento mal ingerido pode ocasionar tudo isso. E ninguém fala para a gente. E acontece isso. E a gente prejudica o contrato, a gente quebra o contrato. Mas pronto. A gente quebra o contrato porque ninguém se fez para a gente. A gente foi lá, comeu uma comida pesada, na véspera de um jogo e o desempenho não foi legal. Pronto. Deu problema. Não é, Zé? Então, isso que é legal. A gente tentar mostrar. Renúncia. Quem é, como profissional, daqui dos que já passaram, teve uma vida tranquila social? Alguns de nós? Você é renunciado. Você renuncia a vida profissional, a vida social. Você renuncia aos eventos familiares, você renuncia àquilo que você quer. Quem viu o que aconteceu com o Bruno Henrique essa semana? Então, olha só como é que é. A gente perde o jogo e sai de casa. Porque todo mundo acha que a gente é responsável pela paixão deles. Nós queríamos a paixão deles como são os torcedores. A gente tem que renunciar a muita coisa. E a gente tem que estar preparado para essa renúncia. Até a renúncia dos prazeres da juventude. Tem que renunciar. Você quer ser um atleta de ponta, um atleta de alto movimento? Não tem jeito. Mas tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. Eu, quando fui jogar no Náutico, no Recife, eu fui jogando, tudo para lá, já pensando em voltar. O que aconteceu? Problema. Quer dizer, eu não estava bem lá, não estava. Então, eu vou lá, passo um ano, volto. Para quem não sabe, era a época que eu estava no Palmeiras. Fui emprestado. Eu queria voltar para jogar no Palmeiras. Eu fui afastado. Depois tem uma história, se vocês quiserem entender ou saber, eu vou contar em uma outra hora. Mas, porque eu não estava lá, eu não renunciei à ideia de querer jogar só no Palmeiras. Fui campeão lá. Mas não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Então, é interessante, que todo mundo entenda as necessidades das reuniões. Relacionamento, hostilidade, é uma coisa que também a maioria dos atletas não tem. A gente enfrenta hostilidade o tempo todo. Está preparado para enfrentar hostilidade? Está preparado, de novo, para ir para a rua, para o cara botar o dedo no seu nariz? O que você vai fazer? Vai dar uma bolacha para o dedo do cara? Na nossa época, a gente não vivia mais ou menos assim, né? O cara vinha com graça, ele dá uma bolacha no quadro do vídeo, está tudo certo. Hoje dá problema, não pode mais. Mas assim, também estava errado. Estou dizendo que estava errado. Então, a gente tem que ficar com o emocional preparado para isso também. A gente tem que ficar com o emocional preparado para ganhar e para perder. Porque a gente ganha e pega. Agora, uma coisa que é legal, que eu trouxe para a minha vida de dentro do campo, e aí eu tenho preparadores que trabalharam comigo aqui. Se eu tiver mentindo, depois eles podem levantar e falar. Eu me preparava para ir para o jogo. Eu me preparava para ir para o jogo. o resultado era uma outra questão. E, aliás, quantas profissões que nós temos que há uma outra pessoa do outro lado querendo o mesmo resultado que nós? Quantas? Eu conheço duas. Eu, por acaso, estou nas duas. Um atleta e um advogado. Um advogado tenta convencer uma terceira pessoa que você está certo. E no futebol, você tem que ganhar quem ganha do teu adversário que às vezes é o mínimo. Mas, é teu amigo e se você não ganhar dele, você não faz o próximo contrato. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a concorrência interna? Eu, o Sérgio, ali, o Sérgio, vocês vão conhecer depois, a gente foi para a Seleção Paulista jogando juntos. A gente era e era amigo. Mas eu queria jogar e ele queria jogar. E aí? Como é que faz? Querer jogar é uma questão de sobrevivência. Então, tem. A gente é amigo. É amigo lá, mas a gente precisa de um lugar. Por quê? Porque tem família para cuidar. Então, a gente tem que entender que quando eu sou contratado em um outro time, eu chego, não é que os companheiros de um outro time que querem mal, não, que tem uma proteção do antigo jogador pelo qual a posição você foi contratado. É uma proteção inconsciente. Eu tenho um amigo que vai contratar para o lugar dele. Espera aí, estarece. eu tenho certeza que pouca gente pode pensar e a gente vem pensando nessas questões toda hora para poder passar para vocês, para o pessoal que a gente vai mostrar daqui a pouco do expressão paulista, do expressinho, que é importante a gente pensar. A gente está aqui para ajudá-los a pensar com todas as possibilidades, concorrências. Como eu disse, toda hora a gente tem concorrência. começa com o companheiro do lado, que é amigo. Eu sou muito amigo, mas eu quero jogar e ele também. Não é que eu quero, eu preciso e ele também. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente fica com isso? Quando a gente é tirado do time, qual é a minha reação? Eu fui, na verdade, eu fui romper o meu contrato, o meu vínculo com o companheiro e ele perde o time. Eu não sabia reagir. Eu não soube reagir. O Cássio, vou contar uma história para vocês. O Cássio, recentemente, quando foi afastado pelo Tite, na semana seguinte ele teve no subitário. Eu lembro que ele veio falar comigo. E ele estava se comportando exatamente como me encontrei há 30 anos atrás. Ele estava muito furioso, estava cabisbaixo. Eu falei para ele só uma coisa. Estou vendo a mesma história que eu passei. Eu e você voltaria a treinar feliz esperando a uma outra oportunidade. Não deu um beijo e ele estava de volta. Não sei se eu ajudei em alguma coisa. Mas não deu um beijo e ele estava de volta. Porque é assim, se a gente ficar, se a gente der condição para que o treinador tenha razão, nós estamos perdidos. E tem uma história para quem não conhece, a Copa de 74, o Brasil queria Adelio da Guia Jorana. Brasil. No último jogo, disputa em terceiro e quarto lugar, o Zagal não queria botar Adelio. Adelio já não estava mais querendo jogar. Passou toda a Copa sem jogar. No terceiro e quarto lugar, porque ele não estava mais preparado para jogar, o Zagal pôs para jogar. E o Adelio que era um fraco, não teve uma produtividade interessante. E aí o Zagal disse, está vendo? Eles perguntaram e... Então, a gente tem que ficar preparado sempre, sempre preparadíssimo. Não dá para esperar a hora. Comunicação. Expectativa. Comunicação. Hoje, você está o celular, o WhatsApp, ele é muito bom quando a gente sabe usá-lo. E é horroroso a gente não sabe. E a gente perde o contrato por fazer isso? Para quem o que mais atento há um ano e meio, um menino que viria para o São Paulo, estava com um contrato pronto no São Paulo, teve o contrato desfeito porque há cinco anos ele havia feito uma postagem contra o São Paulo. Mas é importante a gente cuidar disso. Isso interfere nos direitos e deveres abertos, sim ou não? Então, é muito mais do que jogar futebol. É muito mais do que treinar. evidente que tem que treinar muito, tem que se preparar tecnicamente muito, tem que fazer o que os outros não fazem sim. Aliás, tem um tal de Pelé aí, para quem não sabe, ele não era bom porque ele era bom. Ele era bom sim, mas era o cara que mais se preparava. Conheceu um pouquinho da história do cara e foi bom. Cristiano Ronaldo, quantos Cristiano Ronaldo tem por aí? Um monte. O ímpeto dele, a vontade dele são poucos. São poucos. expectativa. Então, botaram muita expectativa me dar minhas obras. Eu fui bem, São Paulo, Claudio Pou, dois jogos, e aí? Pode atrapalhar? Aqui, ele estava outro patamar. mas só para entender, pode atrapalhar em outras funções. Quando jogava no Palmeiras, tinha um ponta-direita, um américa mil preto, chamado Isaél. Não sei se vocês lembram. Isaél. Era um inferno, já era o André, né, também. Era um inferno. O dele estava, O dele foi embora. Era um inferno, ele entrava, ele chutava, ele chutava, ele chutava, ele chutava, ele chutava, ele chutava, ele entrava para a cabeça. Era um inferno, era um inferno e ele chutava contra ele. Começo a falar, e pum, contra a boca. Está no salto. Né? Está no salto. Ok. Expectativa do cara, Rio. Primeiro jogo, Palmeiras e América do Rio, aqui no quadro de entrada. Ele foi pegar a primeira bola, estava chovendo, na quarta-feira-feira-feira. Ele nervoso. Foi pegar a primeira bola, escapou. Como era estreia, aí o torcida estava com expectativa, aplaudiu. Na segunda, deu na canela dele, ele estava nervoso. O torcida ficou quieto. Na terceira, ele foi de braula, o lateral roubou dele. A torcida começou a vaiar, vaiar, vaiar. Tem gente que não fica que eles já perguntam como eles. Nunca mais, nunca mais. Então, a expectativa é importante, a gente lidar com ela, e saber como lidar com ela. Bom, não precisa falar, né? Preparação física, técnica e emocional. Emocional. eu, eu, desde que eu jogo, eu sempre me pergunto, por que que um ano, quando nós perdemos duas semestinais e duas finais? E o nosso time era muito bom, nós perdemos poucas partidas naquele ano. Por que? Porque emocionalmente, o nosso time não tinha acertado. O melhor jogador do nosso time, que era o Jorginho, que era no tráfico, nos jogos mais difíceis, ele tinha desarranjo o que é sinal. Como é que vai jogar? Como é que vai jogar? Como é que o Messi consegue jogar na gente? Não joga. Não joga, porque ele não sabe jogar. Então, isso afeta o contrato? Afeta. Afeta que você faz um contrato e você não vai mais. Então, a importância da gente, pelo menos para mim, por isso que eu, queria antes de falar do direito, antes de falar do direito, eu queria trazer essas coisas. Qual o trabalho que a gente tem? tem que trabalhar um curso livre que a gente trabalha a autonomia do atleta. Mais de mil atletas já certificaram. Por que eu tomo? Porque o atleta, ele tem que tomar, tem que saber como tomar as melhores decisões para a sua vida. É isso que a gente busca. Me dói o estômago quando eu escuto o atleta falar assim, a minha empresária que é jovem. Me dói o estômago. Não estou falando de má fé, não. Empresário é bom, porque o empresário vai e fala, olha, tem um contato legal na Ucrânia. Vamos lá, legal. Mas quem vai viver na Ucrânia? É o empresário? Então tem que saber o que é a Ucrânia. E, aliás, para quem não viu, seis meses atrás, o meu filho falou, olha, você viu mais uma notícia aqui? Um jogador brasileiro se naturalizou o ucraniano para disputar a seleção, para disputar os jogos pela seleção. Qual foi a primeira providência do país? Recrutá-lo para o exército. Então, a gente tem que saber o que está fazendo, tem que ser autônomo ou não? Se a gente não prestar atenção, o que acontece com a vida da gente? E outro, eu não coloquei aí, mas eu fui membro de uma comissão na FIFA muito tempo. E a gente julgava processos e litígios do mundo todo. Por que eu estou dizendo isso? Caia o processo lá e o jogador não aguentava ficar no trânsito para o frio, abandonou o clube, tem que pagar a luta. Luta alta, senão não joga mais. Então, tem que saber o que vai fazer? Lógico que tem. Se não interfere nos direitos de bebê, total. E a gente tem aquele trabalho lá. Além disso, no nosso centro de treinamento de formação humana, a gente leva uma vez por mês palestrantes, o Sérgio já esteve lá, a gente agradece o coração, Jamel teve lá, agradece o coração, Brutzaia, aquela carinha, a Brutzaia está aí, nosso corpo, a gente agradece o coração para levar outras informações, outras experiências para os meninos. É que quando eles podem sair de lá, eles saem mais fortalecidos, não só tecnicamente, fisicamente, mas com intelectual mais fortalecido. E de lá já saíram mais de 600 atletas para os clubes, que é um trabalho que a gente enorme vive também. E aí? O jogo lazer versus profissão compromisso. Esse cara aqui escreveu, esse cara aqui, cadê? Bom, Alonso Leste, estão vendo? Escreveu em 67, ele fez uma pesquisa dos contratos especiais em espanhol. E ele traz uma frase que a gente desenvolve, desenvolve bastante isso, quando ele estuda, desenvolve. O jogador profissional não joga, trabalha. O que significa isso? Porque hoje, se pegar todo o pessoal da carta que eu vim falar, a gente adora jogar, porque não tem compromisso. Ele enterrar um gol debaixo do gol, tomar um gol, se quiser ir no gol, a gente sai danoizado, não tem compromisso nenhum. Agora, trabalhar é diferente, porque trabalhar é subsistência, é sustento, sustento seu, da família e daqueles com quem vocês comprometem. é tudo diferente. Só que a gente é analisado por aqueles que jogam, que não trabalham. Então, tem um conflito muito sério nesse curso. E a gente, não entendendo isso, acaba se abatendo e cria problema no nosso contrato. Né? Então, é importante entender que a gente não joga, a gente trabalha. Hoje, a gente não pode jogar, mas a gente não joga, a gente trabalha. Bom, falando um pouco de, aí, o pessoal que se inscreveu e tentando entender, buscando referências jurídicas. Indo para a construção, direito ao trabalho. No inciso 13, do arquivo 15. Mas o direito ao trabalho, aí, vem algumas questões. Eu coloquei aí, porque o direito ao trabalho não é só o direito de ter trabalho. É o direito de permanecer no trabalho e é o direito de sair do trabalho. coisa fica muito recortada em termos jurídicos. Não, tem o direito de sair, sim. Quando o meu empregador não satisfaz as cláusulas que nós combinamos, eu posso sair, sim. O que acontece? Tem a tal das cláusulas indenizatórias que prende o jogador. Quem não se lembra do caso do Estado? O que a gente faz para isso? E aí, Marta Aurélio, o que você faz para isso? Você fica quieto? Não, quieto não. A gente articulou com o partido político do Podemos e nós ajuizamos duas ações diretas em funcionalidade. O que é isso? Para dizer que essa cláusula milionária ela é uma trava para a possibilidade para que o atleta saia do emprego. O que não aconteceu com o Scarpa? O Scarpa teve que voltar, ficou seis, oito meses parado, teve que indenizar o Fluminense que não lhe pagava salário, que não depositava com garantia, teve que indenizar para poder trabalhar. Para mim, isso é uma loucura. para mim, isso é uma loucura. Em termos jurídicos, eu diria, é uma loucura. Vai contra todos os princípios do direito do trabalho, dos direitos de proteção. Mas tem gente que vai lá, não teve a juiz que deu favorável à Fluminense? Um empregador que não paga? E é interessante, se você pega um outro processo de um operário com as mesmas condições, na hora ela libera o operário. Na hora, não dá três linhas ela libera o operário. Por quê? Porque a gente tem uma visão pública que o atleta ganha muito e não faz nada. Na nossa época, ainda tinha a coisa do analfabeto, no MDC, ignorante. Então, ignorante, ganha muito e não faz nada. pra quê? Pra que dá direito pra esse cara se ele não faz nada? Ele só brinca, ele não faz nada. Pra quê? Não dou. Aí a gente tem discussões e disputas ou médicas aqui no sindicato pra poder fazer prevalecer o direito do atleta. É aquela história. Mas o cara ganha muito. É? Se o Silvio Santos comprar uma televisão nas Casas Bahia e ela vier quebrada, ele tem direito à própria ou não? Tem. Ele não quer ganhar muito, tem muito dinheiro, ganha muito. E o Silvio Santos que tem muito mais dinheiro que muito jogador, ele pode trocar a televisão e o atleta ele ganhando muito ele não tem o direito dele reconhecido no judiciário nem perante ou não. Isso é um problema? Problemaço. Problemaço. A cláusula organizatória, então, a rescisão da arquiva 31 também foi uma manobra feita lá atrás quando a gente conseguiu quebrar o passe colocaram que havia possibilidade do rompimento do contrato só com os três meses que o atleta não recebeu salário. Envergonhoso. a gente segurou tentou negociar nós colocamos o regulamento da competição negociamos aqui em São Paulo e aqui na CBR e o clube não de repente perde o ponto. E se isso só for válido se der eficácia só nesse ponto a gente resolve os problemas. Mas só que politicamente você manda as denúncias que é uma das partes do procedimento eles começam a encontrar vírgula não, falta uma vírgula aí você coloca a vírgula e fala não, agora sobraram duas vírgulas de volta e não cumprem. Isso é bom para nós? É bom para o atleta? É bom para o futebol? Não. Esse jogo permissível não é bom para nós. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso mas vamos lá. Calendário do futebol brasileiro. O estatuto do torcedor diz que nós temos que ter dez meses que as federações e a confederação tem que estabelecer dentro do mês dentro do ano dez meses de competição. Está lá é leito. É leito. A portuguesa foi desclassificada a Copa Paulista semana passada e vai voltar a luação de fevereiro. E a portuguesa está em uma situação muito ruim e é triste ver a situação da portuguesa. E aí? A gente consegue cumprir? as entidades que administram estão preocupadas com isso. E aí está falando um pouco disso daqui a pouco. Bom, deveres das entidades de prática registrar o contrato de trabalho que não está acontecendo no feminino proporcionar aos atletas as condições necessárias à participação nas competições esportivas treinos outras atividades preparatórias treinos e outras atividades preparatórias submeter os atletas aos exames médicos estrictos e necessários. aqui tem uma coisa o exame médico ele mostra a condição do trabalhador poder atuar o admissional e o demissional mostra a obrigatoriedade que o empregador tem que devolver para o mercado de trabalho o trabalhador nas mesmas condições que ele recebeu. Quantos atletas que acabam com o trato ficam lesionados e o crime não cuida? Um monte. aí a gente vai para a justiça também brigar brigar mesmo porque é briga é briga é quase sair do tapa dentro da justiça e a maioria das vezes a gente não consegue a sentença favorável e está tudo bem ninguém fala nada está tudo bem está tudo certo é atleta ganha muito faz nada a lei de anônimo também os bebeiros os atletas participar dos jogos presos de estágio na verdade não sabe nem está aí mas enfim está na lei elevar as condições físicas também ele já falou um pouco disso também não sabe está aí mas enfim exercitar a atividade esportiva de acordo com as regras da respectiva modalidade como é que você vai fazer você vai jogar o que é bom a regras do vôlei também não dá mas enfim está aí é só para mostrar salários grande problema atual salários isso teve um caso sério agora recentemente que é do Figueirense mas isso tem afetado outros clubes é que em outros clubes como o fluxo de taxa ele tem uma rotatividade maior quando consegue se tapar buraco mas o problema não dá certo salário o salário ele tem proteção constitucional aliás para que haja uma vinculação de trabalho qual é qual é a premissa eu te dou serviço e você me dá salário se você se um não presta serviço não tem uma relação de trabalho se outro não dá salário não tem relação de trabalho parece muito simples né parece parece olha lá a gente já tem os WOs agora do Figueirense nós já temos do Barulherim do Mojirim na série C e série D do brasileiro chegou na série B assim quem se interessar de analisar a demonstração do Figueirense desde 2017 os caras a receber não é assim o atrasou um pouquinho quando atrasou um pouquinho a gente faz intermediação tentando saber se há uma garantia para que os atletas possam receber a gente fez isso faz isso toda hora mas não é atrasar um pouquinho como também não foi no caso de estar para atrasar um pouquinho né é decisões recentemente os atletas não conseguiram segurar mais a bronca Matonense romper o contrato 10 qual foi a situação tomou 10 a 0 Matonense depois das rodadas União Suzano 14 atletas comprou o contrato porque não tinham as condições negociadas 8 a 0 e aí quem é que se responsabiliza por essa vergonha é a vergonha para mim é a vergonha quem é que se responsabiliza por isso recebente obstáculos né que é o arquivo 31 3 meses então a gente já falou a gente está se movimentando e espera a decisão favorável para mudar isso aí por quê ah mas Matorelli não vai ter mais quando você der salário não um mês um mês como qualquer trabalhador um mês 45 dias você vai na justiça e já vão te encontrar ponto e a cláusula a cláusula utilizatória não vai ter mais mas os clubes não investem lógico que investem ninguém quer tirar a possibilidade que o clube tenha uma visão expectativa de retorno mas tem que ser uma coisa equilibrada valendo para os dois aquela cláusula que a gente quer acabar só vale para o atleta pagar para o clube pagar bem pequenininho se for uma coisa equilibrada vale para mim vale para você se eu der causa romper eu paro se você der causa romper eu paro está tudo certo isso tem que ser no acordo agora é ruim dos caras fazerem acordo é ruim fazer em acordo mas enfim vamos lá ah aqui ó atleta não paga atleta recebe do jeito que está a coisa tem muita gente vendendo sonho vendendo a profissionalização muita gente e tem muita gente comprando profissionalização achando que vai virar jogador profissional tanto é que naquele no projeto que a gente tem lá de treinamento a gente teve que mudar vários critérios que estava chegando lá atleta que não era atleta profissional então fica tirando lugar para os que são profissional o cara que comprou o cara que comprou 3 meses de profissionalização não recebeu chegava só para o profissional para treinar ao passo que tem outros tantos precisando daquele lugar então a gente teve que rever alguns critérios inclusive para coibir esse vigor nós estamos preocupados incluindo isso só nós só nós mas enfim aí ó os direitos sociais os direitos contidos no artigo 7 os direitos sociais educação saúde alimentação o trabalho a segurança aqui tem uma questão importante eu já discuti inclusive com o Filipe Fonson a torcida ameaçou agrediu os jogadores o que a gente escuta na mídia? o sindicato não faz nada primeira coisa quem disse que a responsabilidade da proteção do atleta é do sindicato quem disse? a mídia que não tem o que faz é lógico é lógico nós hoje temos estrutura para dar cobertura para o atleta estrutura para dar cobertura para o clube quando houve aqui recentemente uma tentativa de abrição na Ponte Preta em 40 minutos nós estávamos mobilizados 40 minutos e a gente trouxe para a delegacia o inquérito delegacia que a gente sabia que ia fazer um trabalho adequado e nós chegamos no resultado que nós imaginávamos 40 minutos a gente estava mobilizado e quando há ameaça a gente se mobiliza também mas a responsabilidade do empregador a gente quando invadiram o CT no Burintas o Eduardo está aqui o Dr. Eduardo está aqui o Dr. Eduardo está ali invadiram o CT no Burintas nós fizemos uma ação no meio ambiente inseguro porque o Burintas não poderia permitir que os atletas fossem ameaçados e mortos dentro do seu recinto de trabalho e só saiu um acordo porque o juiz insistiu muito ele não queria sentenciar ele não queria sentenciar porque ele ia ter que penalizar o Burintas e nós pedimos a indenização dos atletas pesada de 2 minutos para cada atleta e ele ia ter que sentenciar ele forçou forçou até fazer um acordo e hoje o Burintas qualquer coisa que aconteça com os atletas ele recebe penalização por conta daquele processo entenderam? Bom proteção do salário olha lá já falei proteção do salário duração ah duração do trabalho isso aqui é uma discussão legal mas atleta profissional que tem hora extra como é que você quebra a constituição? não tem os direitos não tem como quebrar porque não diz lá olha porque duração do trabalho normal eu queria muito porque esse negócio você quer ser normalzinho mas duração do trabalho não superou na 8 horas diárias 44 semanais está por causa da compensação mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dá um seminário só esse negócio aí mas quem disse quem disse não, mas aqui eu tenho que passar mas não está lá quem disse que não é para aplicar agora a discussão é está à disposição ou não está à disposição ah natural mas o sindicato se defende o sindicato defende que haja pagamento do ar a extra não se a gente tiver outras garantias o acordo a convenção é isso uma troca de garantias se não há troca de garantias vale o pago está à disposição aí vem aquela questão na concentração mas para o que não vem bom na concentração quantos de nós não queríamos ir para a concentração quantos de nós e outro está na concentração faz o que quer aqui ó aqui ó tem o treinador que deixa a gente fechar a porta do parque se ele mata a prevenção a gente tem que ir a gente não pode sair nem para pagar a conta eu uma das grandes indisposições que eu tive no Palmeiras é porque subindo do juvenil profissional eu tinha prova na faculdade na primeira faculdade que eu fiz queria sair para fazer a prova eles me deixavam eu não ia fazer a prova não voltava não me deixavam eu ficava porque não gostava quer dizer está à disposição ou não está à disposição essa é a questão ah quem tem bom gosto de férias anuais remuneradas eu falei para os meus palmeiras passaram de baixo o atleta só tem férias agora em 30 dias porque nós vemos uma ação na justiça doutor Eduardo também nós vemos a ação na justiça então infelizmente tudo a gente tem que ir para a justiça a gente não consegue negociar os países mais adiantados os caras negociam tudo por quê? porque é bom para todo mundo é bom para todo mundo não é bom para o atleta bom para o atleta é bom para o clube também porque ele recebe o atleta em uma produção mais benéfica e aí ele produz mais e aliás pega as né o sentido das férias é para evitar fadiga ah um trabalhador normal pode ter férias 10 dias tem porque a fadiga é diferente aí a gente explica também ah mas o cara está de férias vai para o lado no final de ano porque ele não está trabalhando ele está jogando entendeu? eles não entenderam isso aí aí que ele está jogando ele não está trabalhando e aí a gente gosta de ir lá chutar bola para fora e dar risada que ele faz ele poder copanhar aí sim a gente gosta porque é diferente mas quem não joga não sabe disso e quem não joga não tem a mínima noção disso e os dirigentes não jogam e às vezes o dirigente que jogou também não percebe disso pior a situação adicionamento de remuneração para as atividades tenosas insalubres é que ele gosta isso aí só dá um livro porque o atleta está em condição insalubre na exposição solar por isso que a gente conseguiu buscar um protetor solar diferente agora a gente tem um protetor solar que é uma ferramenta de trabalho a gente não foi buscar para fazer gracinha para ninguém não então se vocês passaram um stand e viram lá que é um protetor solar que não escorre é uma ferramenta de trabalho aqui é muito mais do que só a preservação da pele também é é uma ferramenta de trabalho luta por intercipina pode? não pode eu fui lá de pico em galhoca não pode por quê? porque para ter esse tipo de multa tem que ter uma previsão ao contrário para além disso tem que ter uma assistência ou de um órgão público ou de um candidato da classe para um dobai? então como é que vai lá? ah mas o Galentos falou assim mas o meu jurídico me garantiu que eu poderia além da execração pública que o Palmeiras expôs o menino que é uma covardia quem não lembra foi logo que foi um jogo de ponto turístico perdeu em casa a gente estava aqui bancada se mantiveu o Palmeiras não jogou nada mas ele foi expulso e fez uma coisa baixa que a gente não concorda expir no adversário mas 350 mil reais de multa e jogar isso para o público não pode não pode se tiver combinado legal se não tiver combinado não pode e o Maurício falou lá mesmo o meu jurídico falou que pode manda para mim documento isso já tem quanto tempo né? seis meses que agora estou ficando documento não chegou ainda não chegou vocês viram lá que eu também tenho um pouquinho de formação jurídica aí tudo que eu fiz na graduação na pós-graduação no mestrado foi na nossa área tem um pouquinho de formação nunca vi isso então não pode ativar separado aí tem duas questões duas questões evidente não pode tá? não pode mas o atleta que ele está recebendo o salário ele não tem condição de um novo contrato ele acaba se submetendo e se ele for romper esse contrato porque nós já rompemos vários contratos fizemos várias reintegrações ele se ele rompeu o contrato reintegração se ele rompeu o contrato até ele receber ele vai ficar parado e não vai receber então olha que humilhação e todo mundo acha isso normal todo mundo acha isso normal e é interessante né? porque o direito é uma coisa muito muito peculiar e todo mundo quer o seu direito o do vizinho que se dane e nós do futebol a gente toda hora tomando um se dane do nosso direito ah pra isso a gente rapidinho a gente está montando uma agência de colocação pra poder dar mais uma condição de trabalho pro atleta mas a gente quer levar um atleta preparado um atleta autônomo pra que ele possa ter uma vida plena uma profissão plena falar um pouco rapidamente do modelo do futebol brasileiro como é que o modelo do futebol foi composto? como é que foi? nasceu da paixão desde que a bola chegou no Brasil a bola de futebol chegou no Brasil o povo se apaixonou pelo futebol né? e em 33 em 1933 começou a oportunidade mas começou com o passe começou com o passe que ia sempre dizer que era uma muleta pra que os dirigentes pudessem gastar a torta-direita então gastou está devendo está devendo muito dinheiro vai lá vindo o jogador e na época era isso mesmo nós fomos mercadoria a gente era vendido e hoje eu passo mal com isso nunca ainda os caras falavam vendeu o jogador não, não vendeu não hoje é transferência nós acabamos com o passe não vendeu ninguém hoje transferência tem um rompimento de contrato tem indenização pelo rompimento é outro papo mas o passe foi um instrumento que fez com que a gente chegasse aqui até hoje mesmo que a gente tivesse conquido esse vídeo maldito em 2001 né? que a lei que a lei foi promulgada em 98 começou agora em 2001 os clubes ainda fazem tudo pra continuar com o passe então o modelo do pessoal brasileiro é esse não é de responsabilidade de quem administra é de ter um mecanismo pra poder tampar o buraco isso o que que ocasiona? o que que ocasiona isso? quanto mais os clubes recebem mais dívidas eles falam tá fácil tá cheio cheio de análise na internet quanto mais recebem mais dívidas se a gente fosse ver analisar se com talma os atletas tivessem que tomar iniciativa oito clubes da primeira divisão oito clubes da primeira divisão do futebol brasileiro os atletas vão pedir o contrato e ir embora e o público ficaria sem gravador hoje por que? porque os caras estão devendo salário ou salário ou contrato de imagem estão devendo hoje isso é bom pra quem? ninguém esse é o nosso modelo é um modelo que foi criado na permissividade na indulgência nos tinimania nos profundos da vida que dá condição pra que o clube teme toda hora renegociar suas vívidas só que sem as contrapartidas felizmente felizmente muitos perceberam que isso também é ruim pra eles então há um outro conceito na gestão felizmente mas o modelo ainda permite esse tipo de coisa permite ainda os investidores no União Suzano os investidores no Marconense um monte de investidores cara que nem sabe o investidor no Figueirense né quem for um pouquinho mais a fundo vai tentar entender e vai entender qual é a procedência daquele dinheiro por que deu problema então esse modelo não é um modelo eu não quero esse modelo os responsáveis são responsáveis não são nada não são nada o que as federações e a CBF fazem com isso muito pouco quase nada aliás tudo que tem nada de tentativa de melhora somos nós que pautamos eu recebi uma carta na semana passada brava ficaram bravos porque eu pedi uma postura com relação à Figueirense né que a CBF se manifestasse dizendo que isso aqui não é possível mais e a gente vai começar a observar as ferramentas que a gente tem pra proibir isso e ao invés de falar assim ó você tem razão ficaram bravos comigo ficaram bravos vou lá respondendo a carta deles as consequências financeiras sim a Globo não conseguiu vender as placas da publicidade no ano passado isso é um dado a ser considerado é significativo muito né os clubes não estão conseguindo mais de 4 times no Master acho que o Flamengo que era de 38 baixou pra 14 e o Corinthians de 36 baixou pra 12 quer dizer o que que é isso o dia tem que ir embora tem uma pesquisa recente aí uma análise dos balanços dos clubes que constata que os clubes perderam 22% das verbas de publicidade aí teve um gato que falou assim ah mas o Brasil tá ruim os outros setores todos aumentaram em 10% ou seja o que eu vou pedir 32% da verba de publicidade das empresas o ano passado é que hora que eles vão acordar que hora que eles vão acordar precisamos nós ficar entrando com a ação toda hora vão acordar ou não vão acordar porque daqui a pouco acontece o que aconteceu com a portuguesa gente a portuguesa quando vocês olhem na internet peguem os vídeos dos torcedores da portuguesa eles estão em depressão estão em depressão porque a portuguesa não tem mais acabou a portuguesa acabou a portuguesa teve eleição para presidência cancelada porque ele não tinha candidato então quer dizer o torcedor aquele mesmo torcedor que há 15 anos falava assim Eurico Miranda é um grande presidente do meu clube eu dizia oh você não está sabendo o que você está falando vai perguntar para os torcedores do Vasco agora se eles querem Eurico Miranda situação do Vasco está aí pedindo pelo amor de Deus para pegar um treste e tem uma coisa é só entender um pouquinho para quem não sabe no começo do século XIX a Argentina era a sexta economia do mundo sexta economia do mundo a gente viu na época no começo do século XIX um argentino era mais rico do que cinco brasileiros do que três italianos do que dois afronistas e o que aconteceu durante 117 anos 117 anos só em sete anos que a Argentina teve superávit na sua economia ou seja gastou menos do que tinha dinheiro o que está acontecendo com a Argentina agora? o que está acontecendo lá com a Argentina? a Argentina está doida para arrumar dinheiro ninguém empresta ninguém empresta quer dizer não dá para precisa ser gêmeo para entender isso? acho que não nem para ele de cumprimento não é pensar ambiente de estabilidade tem jogador que está preferindo jogar na Cailândia tem jogador que está preferindo jogar na Cailândia porque lá recebe a jogar em alguns quilos para cá as boas ofertas de emprego no Brasil brasileiro baixaram muito a convenção que vocês vão enfrentar é muito grande eu fiz uma análise fiz umas contas aí é mais do que medicina da USP pegar boas vagas no que é o brasileiro por isso precisa se aplicar muito então o nosso ambiente não é é um ambiente é um ambiente que a gente perde todo mundo perde é possível comparar esse modelo com os grandes no estado desde 2002 a gente não é um dos grandes da Europa nós perdemos a última copa que é a Bélgica o cara é vergonhoso de pensar nisso por que? são melhores que nós? não não são um pouquinho mais organizados com nós eles tem um pouquinho mais de preparo emocional que nós eles se preocupam com umas coisinhas a mais que nós vem lá e ganha da gente pediu pra Holanda em 2010 em 2014 não teve volta em 2014 não teve passou então será que isso aí não reflete não reflete os meninos querendo ir embora São Paulo negociou ontem com o zagueiro ontem anteontem ah mas o cara vai na Europa e a gente nem sabe quem é nunca jogou no Brasil por que? por que? quem quer ficar nesse ambiente? a primeira chance a primeira proposta de um time do Camboja é o Ipirulito porque aqui está ruim então a gente tem que mexer nisso mesmo vocês tem que saber no mundo que vocês estão entrando e tem que saber que o sindicato está brigando o sindicato de atletas de São Paulo é o único que briga contra tudo isso por que? para preservar a relação do trabalho preservar o direito de vocês e preservar o futebol a gente quer preservar o futebol futebol está indo num caminho e daqui a pouco não tem mais volta daqui a pouco e nós tivemos esse dia conversando com o Maliota eu tenho dinheiro ok você tem dinheiro você vai jogar contra quem? vai jogar contra quem? daqui a pouco cada vez menos e se você tiver menos adversário evidente que você vai ter menos participação televisiva vai receber menos não é não dá não precisa ser muito mais para entender isso não toda empresa está surgindo aí é uma esperança mas eles já falam na flexibilização da responsabilidade dos dirigentes aí não dá aí não dá porque se o cara que assina e todos nós aqui pessoas físicas se nós assinarmos a compra de um carro e não pagarmos os caras vêm e tomam o nosso carro a casa vem e tomam a nossa casa o clube pode comprar uma Ferrari por dia ninguém toma e não pagar ninguém toma então precisa responsabilidade vem e tem responsabilidade e aí não tem como é que a gente consegue encaixar os direitos e os deveres dos atletas nesse meio a gente fala para o atleta isso é verdade fez o acordo cumpra pense bem de fazer o acordo fez o acordo cumpra ah mas o cara queria que eu viesse de salto todo dia treinado você assinou cumpra ah mas eu não sabia cumpra então essa é uma responsabilidade mas como é que encaixa os nossos direitos nisso tudo os nossos deveres nisso tudo você quer cumprir o cara não cumpre você quer cumprir o cara não cumpre você quer cumprir o cara não cumpre você quer cumprir a gente rompe o contrato até receber sete anos oito anos e se a gente né perdão se eles mandam a gente embora sete ou oito anos se a gente rompe tem que parar na hora maluquice essa tem gente que acha que isso é normal no direito isso não é normal mas os caras que acham que isso é normal dão um jeito de achar que é normal não é normal em outro setor nenhum no futebol ah peraí o cara está rompendo o contrato se ele estiver errado o clube que vem executado não tem que utilizar agora ah mas o companheiro vai embora vai receber daqui sete anos ah mas é assim então se é assim meu filho não dá se é assim a gente continua a gente ficar a gente continua nessa nessa danada é necessária essa transformação necessário a gente pensar nisso necessário a gente se impor e quem está aqui tem a responsabilidade e é a intenção de novas reflexões de pensar um pouquinho diferente se está aqui não veio aqui por acaso sabe aquela história em libera não vai chegar a gambá mas está todo mundo aqui porque todo mundo tem uma energia para poder fazer uma transformação é isso que a gente está pedindo e a transformação é possível e a gente pode com responsabilidade respeitando sim os direitos dos outros aliás antes de todo direito tem um dever então nós temos deveres sim respeitar sim entender esse meio e quem atua atuar de uma forma equilibrada para o bem do futebol para o bem do ser humano respeitar uma relação de trabalho você vai estar respeitando o ser humano né eu escutei uma filósofa falando de ser humano e ela interessante qual é o sentido da vida do ser humano é ser humano legal isso né mas a gente tem que ser humano enquanto se é humano você se coloca na mesma posição para o outro você quer para você você tem que dar para o outro essa é a busca esse é o trabalho que a gente vem tentando implementar tentando não no sindicato a gente implementa eu nas minhas atuações como professores eu sempre levo essa mesma essa mesma proposta e eu espero que a gente tenha conseguido que eu tenha conseguido fazer com que vocês tenham refletido de forma diferente visto coisas diferentes e a partir de então comece a dar um passo diferente nessa mudança agradeço que eu sou em você Obrigada.